Como é que... aí eu vou perguntar, já tem pouco a gente continua no chat, tipo, tem umas... eu vou perguntar de todos os bordões, mas esse do cordão, de perguntar como é que é esse cordão aí, esse é mais recente, né? Pô, conta esse cordão aí, como é que tá sendo ele? Foi lá na Vila Cruzeiro, né, RJ faz o baile, contrataram a NGB News, aí encontrei essa figura, esse negão, foi muito natural essa entrevista dele, que pegou na boca do povo, né, Vitor? É, o Cabelinho também, o... manda um alô aí pro... Cabelinho, né? MC Cabelinho. MC Cabelinho. Jogou na novela. Jogou na novela das sete. Joga pra lua que é sucesso. Deu mal moral, muito vídeo chegando. E esse negão do 5.5 tá mal famoso, foi na loja Verde Rosa, foi lá pegar o kit dele, ontem ele postou com a namorada. O João Vitor deixou forte nós também na Verde Rosa. Forte abraço aí pro Menor aí. O negão 5.5 postou a foto com a namorada ontem, namorada, hein? Mano, a NGB News tá acabando dando... a gente dar a voz pro Favelado, né, tipo, Favelado, entrevistando Favelado, e muita gente tá virando blogueiro, tá, filho? É. Pô, inclusive tem o lá que é um dançarino que aparece direto agora, né, que ele apareceu no... da Nova Holanda de novo, você já tinha entrevistado ele, e o negão Oi, o cara... o negão Oi é debochado, né? Falou assim, bota a perna aqui, lá no alto, no... Ah, a balarina, a balarina. O qual? Lá do... Negão Oi, lá no portão, bota o pé aqui, pôr o portão lá longe, Mano. Ele bota o pé mais alto, eu, caraca, vai dar merda. A balarina, o Pretinho. Qual? Que eu entrevistei, a balarina. A Ana Botafogo, falei, hein, Ana Botafogo. A Ana Botafogo te chamou, ele jogou a perna pro alto. Ah, eu sempre tinha, agora eu me lembrei. Ah, muito legal, cara, a comunidade, quero mandar alô pra todas as comunidades do Rio de Janeiro, pra todos os contratantes, pra todos os patrocinadores que acreditam na NGBN, eu tô acreditando, entendeu? É isso aí. Tem uns nomes aqui depois, no final. Vai lendo, vai lendo aí. Pode fazer o agradecimento? Claro. Você tá em casa, brother. Quero agradecer DHL Modas, DN Modas, Estilo dos Fios, Barberia dos Mídia, Denet, né, Fibra, Bada Bariri, que é lá, de Goró, Junim, rapaziada lá dos canais, agradecer toda a equipe da NGB News, e todos que comecem, né, que acreditou, confiou no projeto da NGB News, eu esqueci, mas até o final vou lembrar, o Pierre lá também, fez a camisa também, Alexandre, e aquela menina lá do bolo, Cice, Cice do bolo também, sempre tratando a gente muito bem, é isso aí, até o final vou lembrar de mais gente, valeu? Me tira uma dúvida aqui, Léo Info, é, o Léo Info também, talvez seja a parada que mais seja a marca de vocês, né, NGB News não para, todo vídeo tem um NGB News não para, como é dele? É, o Joga Palu, é o Joga Palu, é o Joga Palu, é o Joga Palu, é o Joga Palu, normalmente é no final, é, no final, é, é aquele, lá no começo, meu compadre Budeu botou o Joga Palu, e eu botei o que é sucesso, né, e o NGB News não para, acho que foi eu, no final da entrevista. Não, o NGB News não para no começo. Ah, NGB News não para no começo, e o Joga Palu é no final, e aí a gente ficou martelando aquilo ali, ficou martelando. E tá na boca do povo. E tá na boca do povo, até o Cabelinho falando a novela. Joga Palu. E como é que foi entrevistando esse Cabelinho, que eu vi lá no canal do YouTube de vocês, vocês entrevistam um monte de cara, maneiro assim, pode ter... Esse cara, esse Cabelinho, Matuinho, Cabelinho, Vitinho, borde, borde de Corrêa da gente, borde de Corrêa. Caio Lucas também, Corrêa da... A Caio Lucas falou agora que ama a gente, também a gente ama. Felipe Rett, foi o primeiro, Felipe Rett. Mas o Caio Lucas Corrêa de vocês antes ou depois do Vitor Pinheiro ter errado o nome dele? Não, ele errou o nome de outro cara pensando que era o Caio Lucas. Outro cara pensando que era o Caio Lucas, o Caio Lucas estava, no começo, estava começando ainda, tipo, né, estava começando a estourar. Aí no Espaço Hall, na Nada Mal, né, que a gente cobriu lá, gratidão também o Rett, sempre dando... Pô, o Rett, todos os eventos, ele falava que é NGB News. É. E aí, eu parei, tipo, era o cara que fazia, tipo, um beck vocal, tipo, a dupla dele, não é? Eu falei, caraca, o Caio Lucas. Pô, ele ficou bolado, esse cara, mano, é. Aí todo mundo, ah, tu não sabe o nome do cara. Qual é, Bonitos e Bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas, ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí. E 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 aí.